E hoje nós vamos abrir aí as entrevistas do site viajandocontoledo.com.br com Paulinho Pedra Azul, tá bom meu irmão? Maravilha, que prazer, tá abrindo esse projeto aí, né? Bacana. .com.toledo.com.br com Paulinho Pedra Azul, .com também. Viajandocontoledo.com.br com Paulinho Pedra Azul, .com.br com Paulinho Pedra Azul. Paulinho, é um prazer pra mim, porque eu sempre admirei o seu trabalho, mesmo antes de ter aviação sport. E durante esses 13 anos de programa, né, você tá chegando a 35 anos de carreira, a gente viu muita coisa legal. Eu quero chegar ainda no disco dos 35 anos, mas eu quero te perguntar, foi difícil você conseguir essa carreira consolidada? Teve algum momento que você pensou em parar, em desistir? Não, eu nunca pensei, é engraçado, é uma pergunta que nunca me fizeram. Se eu, em algum momento, eu desisti, eu queria desistir. Não aconteceu, não. Acontece momentos difíceis, né, de tristeza e tal, mas você busca essa força exatamente na vontade de seguir, né? E como eu sempre tive essa coisa dentro de mim, essa vontade sempre de seguir, eu sempre meu pai ensinou aí, minha mãe e tal, né? Fomos criados dessa forma pra... O Paulinho Pedra Azul é corajoso, né? O povo do Valde de Jequitinhonha, né, da região toda, pô, muito corajoso, lutador, corre atrás mesmo. E eu acho que é uma coisa natural até, se tornou uma coisa natural, essa coisa cultural, talvez, né? Melhor ainda falando. Essa resistência. Essa resistência. E principalmente na área da cultura, né? O artesanato, o queijo, a farinha, o requeijão, a cachaça, a comida, a culinária nossa é fantástica, né? A poesia, a música, os festivais, o teatro, a dança. Nós temos isso aí, muito natural, a dança é muito natural, por causa do folclore, né? As coisas folclóricas, as danças folclóricas. O resgate disso está sendo muito importante. Foi muito importante durante muito tempo. Eu acho que isso veio fortalecendo e veio armazenando, né? Essa coisa cultural nossa, assim. E foi o que mudou o Valde de Jequitinhonha. Porque continua ainda uma região muito carente, né? Totalmente abandonada, assim, politicamente falando. Não totalmente, porque algumas pessoas sensíveis vão lá e dão umas... Mas o povo de lá é um povo muito especial. Eu adoro ir ao Valde gravar, porque eles acolhem a gente com o sentimento, com o amor, com o carinho, como você está fazendo aqui na sua casa, e sendo o Valde inteiro. Eu acho que a gente acumulou isso aí, né? Acho que é uma coisa também cultural. Sofrimento trouxe poesia, trouxe amor no coração, né? Verdade, é verdade. É um povo muito simples, um povo muito bom, um povo muito honesto, muito digno. E aqui no site eu quero fazer umas perguntas mesmo, assim, que às vezes a pessoa quer saber e não consegue te perguntar. E a vida do Paulinho Pedra Azul é boa? Você é um cara, assim, feliz, que aproveita a vida, que você vive essa poesia que você canta pra gente? Sou e vivo. Eu sou feliz. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, logicamente, dentro da medida do possível, né? A gente tem as agruras da vida, os momentos de tristeza, né? Mas tem tanta coisa fantástica que aconteceu na minha vida. A música te dá essa oportunidade de você viajar o mundo inteiro, sem pagar hotel, sem pagar comida boa, é aplaudido, amado e beijado, e ainda ganha um dinheirinho. Pra poder levar a vida, porque também sem um dinheirinho, sem você comprar suas coisas, alimentação, uma roupa, um instrumento, um lugar pra morar, um carrinho, acabou, tá bom, não precisa mais nada do que isso, não. E eu tenho isso e já acabou, então eu sou feliz. E agora é pedir a Deus muita saúde. Eu acho que eu peço pra mim, peço pra todo mundo, todos os dias. Você tá fazendo 35 anos de carreira, quantos de idade? 62. Não, mas você tá bem demais, né? Eu sei o ponto de vista. Você fica velho, não, porque há 13 anos que eu comecei a ver ação, os poços estão do mesmo jeito. Velho a gente não fica, não, porque a buça não deixa. A amarelinha, a cachaça, também não deixa, a cervejinha não deixa. Alimentar bem, dormir bem, amar as pessoas, ter muitos amigos, amar os filhos, respeitar os pais, até quando morrer. Eu acho que é isso aí. Viver é simples, viver é simples. A vida não tem complicação, não. A vida não tem complicação quando você busca o que você não consegue. Eu lembro a senhora, uma vez que eu conversei no interior, 102 anos, aí eu perguntei pra ela, assim, qual que é o segredo da senhora que tem tanta vitalidade, ser tão corajosa, assim, a cidade? Ela falou, ah, porque aqui na roça, a gente não é igual a ciência, da cidade lá, que só fica pensando em ficar rico. E nunca fica. E nunca fica. Essa busca, né, Paulinho? Você pensa em ficar rico, mas não fica nunca. É outra coisa que a gente tem que falar muito também, e a gente tem que usar as redes sociais pra isso, que a gente tem que consumir menos hoje. Se a gente não comer menos carne, se a gente não usar menos automóveis, se a gente não usar menos automóveis, televisão, não vai acabar com o mundo. É verdade. Então, a simplicidade pra viver e pra levar tudo que a gente tem é muito importante. Eu acho que você faz muito isso. Faço. Eu sou uma pessoa que penso muito nisso. Há anos e anos que eu venho pensando nisso, eu passo pra todas as pessoas, quando a gente conversa sobre política, por exemplo, eu sempre fui a favor da municipalização do poder econômico. O dinheiro ficar na cidade. O dinheiro ficar na cidade, ninguém sair da cidade. Eu lembro que lá em Pedra Azul tinha escola nas fazendas. Todas as fazendas tinham escola, escola rural. Escolas técnicas tinham muito também, né? Mini fábricas. Os apetados tinham fábrica de vassoura, fábrica de camisa, de sapato, de sandália. Foi acabando tudo, né? Foi acabando tudo. E o pessoal indo pra São Paulo, indo pro Rio, indo pra onde? Pra grandes cidades, morando de bar de viadudo e tal. Então, eu acho que a partir daí começou a pobreza do Brasil, caminhando pelo lado errado. Ainda mais o povo brasileiro, que é um povo super criativo, que sobrevive pela criação, né? É tanta criatividade, nós somos tão diversificados em tudo, né? Por que não usar isso, usar esse potencial? Há um jeito pra todos. Por que tem que concentrar a fortuna, né? Que é um país rico como nós. É o país mais rico do mundo. É o melhor país do mundo, mais tropical do mundo. O melhor povo do mundo. Com todos os problemas que nós temos de saúde, educação, de tudo, política e tal, enfim. Toda essa desgraceira que acontece no Brasil. A gente levanta, como diz o outro, o gigante levanta e tá pronto pra lutar de novo. E rapidinho ele vai lá e colhe a fortuna de novo. E logicamente terá que distribuir. Esse aqui é o grande barato. E voltar pro interior. Eu vejo tudo errado. Eu lá em Piracema, nas cavalgadas que eu faço perto de casa com meus filhos, a coisa que mais dói o coração é ver aquela casinha de roça fechada. Você sabe que ali foi uma família inteira pra Belo Horizonte e aquele amigo meu lá que era filho do João Fartura e que lá ele tem nome, sobrenome, aqui ele não tem nada. Nada. Aqui ele não tem uma caderneta na mesa. Ele vira o José Fome, né? João Fartura. Então é isso que a gente precisa mudar. E o Vale passa muito por isso também. Muito, muito. É uma região que é um exemplo. Ali é um paradoxo total, né? Nossa região é uma região muito interessante. Porque a região culturalmente falando, ela é muito forte. E ao mesmo tempo é uma região pobre, assim, de faculdades, né? Do ensino, educação. Do ensino formal, né? É, do ensino formal. E lá a gente tem a sabedoria popular. E olha que nós já tivemos professores excelentes, assim, de altíssimo gabarito no ensino em Pedra Azul, por exemplo, né? No ginásio Pedra Azul. A gente estudava latim, francês, inglês, espanhol, né? Então a gente tinha quatro línguas. Era muito diferente. Eu estudava política, estudava matemática, biologia. Eu tenho uma tia que foi um exemplo de professora. Eu sei que a aula de biologia dela era prática. Ela partia sato lá dentro do coelho, calando. Agora tudo explicado, tudo lá. Só para aprender. E isso foi se perder, né? Nós tivemos o melhor museu da região. Nossa, tinha muita coisa interessante, né? E foi essa Pedra Azul, foram esses professores, essas pessoas que você conviveu, que foram moldando a cabeça do Paulinho Pedra Azul e o coração para ser um dos maiores compositores de Minas e do Brasil? Ajudaram muito, principalmente os professores de português. Matemática até que não, porque eu nunca gostei de multiplicar. Eu sempre gostei, no máximo disso. Só mais dividir. Mas eu acho que os professores de português me alertaram para essa coisa. Talvez eu descobrisse esse potencial que eu tinha de escrever. Tem uma professora que até hoje ela fala. Ela encontra comigo e fala, olha, eu gostava de dar aula. Quando chegava a aula para dar aula para vocês, eu falava assim, tema livre. Aí eu brincava com ela e falava, vou tirar 100. Que era de 10 a 100, né? As notas, né? Aí eu falava, puxa, salvei da gramática, né? A gramática ali, que era igual das... Dequareba, né? Mas dequareba era muito difícil, era mito, interpretação e tal. Agora escrever, fazer a redação, que era a composição. Nossa, ali eu destrinchava, escrevia rapidinho, fazia uma poesia enorme. E era um dos primeiros a entregar ainda. Então eu gostava de escrever. Então esse potencial foi desenvolvido. Cada professor ia descobrindo sem mim, ia me incentivando, me incentivando. E a professora de arte, por exemplo, Mariade, que fez 90 anos agora, que é a mãe do Heitor de Pedra Azul, né? Enfim, tem uns professores que marcaram muito a vida da gente e são fundamentais para essa coisa de escrever, de tocar um instrumento. Por isso que a gente tem que valorizar a professora, né, Paulinho? Porque o brasileiro está muito sem educação, está muito mal direcionado. E quem punha regra nas coisas sempre era a mãe que estava dentro de casa. Hoje, infelizmente, a mãe não fica mais dentro de casa. Pode ter gente até que vai me criticar, falar que o lugar da mulher é na rua. Tudo bem, a mulher tem que trabalhar, mas pelo menos meio horário, eu acho que a mulher tinha que ficar em casa, porque a mãe que vai lapidando a gente. É verdade. E a professora, o professor que era respeitado, né? A gente tinha... Era outro pai. Era outro... Valia, às vezes, valia, entre aspas, às vezes, até mais que o pai, porque passava mais tempo por você, né? E hoje eles batem no professor. Batem no professor. Isso é o professor desrespeitado, ganha uma bicharia. Isso é a maior vergonha do Brasil. E o meu pai, por exemplo, veio de Baipendi, coitava sério no colégio lá da cidade. Ele veio aqui e fez um segundo grau aqui, rapidinho. O que valeu dele foi o que estava sério. E ele escrevia livro de previdência social que você não achava um erro. Quer dizer, a formação era muito boa. A formação era muito boa. E dessa formação, até hoje, Paulinho cresceu, aprendeu. E agora você está pondo a sua poesia no Facebook. É, essa poesia aconteceu de um ano pra cá. Eu levanto, nem tomo banho, nem sovo dentro. Vou direto pro computador, já jogo a primeira poesia. Aí eu venho, faço café, tomo café e tal, só eu tomo banho e volto mais duas. Às vezes eu lanço seis poesias inéditas, basicamente, naquele momento que eu estou escrevendo. E vou deixando por um tempo. Então, os amigos vêm e falam, ah, eu vou musicar isso aqui. Então, eu já volto, tá no editar, coloco Paulinho Pedra Azul e fulano de tal. Então, aí foram surgindo os parceiros, né? Por intermédio desse exercício diário, que me dá o maior prazer. E pra mim, está se tornando uma coisa até natural. Se eu não escrever, o dia que eu não escrevo, eu fico aqui na cabeça acumulada. Ele fala, nossa, devia ter escrito alguma coisa, pelo menos uma frasinha. Aquela teoria, então, de que a pessoa, com o passar dos tempos, perde um pouco a inspiração, não é verdadeira. Não, de forma nenhuma. Porque tem uns casos, assim, emblemáticos, né? Se fosse Marquintana, eu não escrevia tanto que eu não escrevia. É, mas, por exemplo, a gente vê na música, por exemplo, que o Belchior, sou fã número 1 do Belchior, já fui em 300 shows dele. E ele deu uma parada em determinado momento, né? Isso é muito pessoal. Isso é super pessoal. Quer dizer, a pessoa diz, você está numa vida feliz, você está bem, está satisfeito. De repente, a pessoa, na vida particular dela, vai por outro rumo e aí perde essa inspiração. Eu acho que não tem a ver com a idade. A idade só amadurece. Mas o Belchior está fazendo um trabalho de interpretação da obra dele. Ele está reinterpretando a obra, passando para o espanhol. Ele está trabalhando, está compondo peças. Ele está buscando novos caminhos, né? Olha os caminhos. Ele é um cara muito inteligente, intelectualista, um super bem formado. Não, eu já entrevistei. Eu fiquei três horas conversando. Ele fala italiano, fala espanhol. Fala valentórias. Mas a gente que é fã dele, a gente sempre ficava esperando. Tipo as músicas que você está na gaveta aqui, às 800. É verdade. A gente queria ver ele tocando e vindo com composições nossas. É verdade. Porque ele marcou uma época, né? É verdade. Isso é muito bom. Eu acho assim, eu acho que o artista, ele não para de criar nunca. Ele vai amadurecendo, ele vai se reconstruindo. Os pintores, por exemplo, né? Você disse, eu de 35 anos, você escolheu ali do seu repertório, das parcerias, o que representava mais essa trajetória? Mais ou menos por ali. Porque eu tinha um projeto de fazer um disco novo, mas com essas dificuldades aí de mudança no país e tal e tudo, as leis incentivam, as coisas e as pessoas também que incentivam fora da lei. Porque tem as pessoas que dão muito incentivo financeiro e intelectuais também fora das leis, né? Que são pessoas fundamentais também, que ajudam muito nesse trajeto de fazer esses projetos assim. Então, como isso não estava acontecendo, como estava um pouco baixo, eu comecei a pensar assim, eu falei, poxa vida, eu cantei com tantos amigos, em tantos discos e comecei a colher esses discos, cheguei a quase 60 discos. Então, eu passei por outros amigos do Valdo de Quitionha, amigos de São Paulo, pessoas que tocam bandolim, outros que tocam piano, outros que tocam... Então, eu dei uma geral na minha vida, de todas as influências que eu tive e compus esse disco aí, tirando, pincelando faixas dos discos dos amigos que eu participei e criei esse disco que futuramente vai acontecer outro. Mais 20 músicas que eu estou preparando aí para a gente lançar o número 2. Então, Paulinho Pedra Azul, feliz, cheio de inspiração. E com fé que o Brasil vai seguir no caminho. O Brasil, ele supera qualquer crise, né? Porque o povo é muito bom. O povo não abre mão de continuar essa coisa maravilhosa que é viver nesse país fantástico. Lógico que acontecem os desencontros, como eu falo sempre, acontecem os desarrangos políticos, os desencontros, os conchavos, os não conchavos, os erros, os acertos, porque teve muita coisa que foi acertada também. Nós temos que olhar para trás e ver como é que o Brasil melhorou, né? A educação melhorou. Hoje nós estamos passando por um processo acompanhando o mundo, com o mundo também todo arrebentado. Não é porque o Brasil também não poderia estar passando por isso. Mas a gente vai dar esse mergulho aí e vamos sair lá na frente, que o Brasil é fantástico e o povo é muito criativo, o povo é muito bom. E nós vamos superar tudo isso. A saúde vai ficar muito legal. A educação, tem certeza absoluta que os pobres vão superar as crises, que são as piores, que é a fome, a falta de educação e a saúde. Essas três aí o Brasil vai tirar de letra e nós vamos continuar sorrindo lá na frente. Tem certeza absoluta disso. E a primeira conversa nossa no viajandocomtoreto.com.br, a entrevista com o Paulinho Pedra Azul. Obrigado, meu irmão. Valeu, velho. Velho é bom, né? Valeu, Toledo. Valeu, gente. Valeu, gente.